Incursão da Polícia Militar aqui no assentamento aos fundos do bairro Ipanema, várias viaturas e a gente acompanha aqui com exclusividade esse trabalho onde tem vários militares da 158 CIA do Campos do Moarama que atende essa área aqui. Nas mãos do Sargento de Leva tem um documento que pesa contra o Paulo Henrique Dias, Sargento. Positivo, Paulo Henrique Dias Magalhães, indivíduo aí já conhecido, com a vasta ficha criminal aí se encontrava com o mandato de prisão expedido em seu desfavor e por vários meses já está sendo procurado aí pela polícia e hoje graças a ação de um militar aí que visualizou esse indivíduo, passou informações nós logramos isso em efetuar a prisão dele e diante de informações que ele tinha algum local aqui que poderia estar sendo guardado qualquer produto de crime a gente veio fazer diligências, mas até então nada localizado. Não tem nada a ver com nada, moça, é tudo mentira, tudo mentira isso aí. Não tem nada a ver com nada não, moça. Você é de Uberlândia não? Eu não. Você veio de Brasília mesmo? Foi. E a situação desses homicídios? Não, você não tem nada a ver comigo não, moça. Não tem não? Não. Esse mandado é aberto, você deixou de responder alguma coisa à justiça? Não, eu não, paguei tudo.